Vigilante Kid Jéssica Souza Lavinha Amiga, hoje a gente vai entrar no clima Posta vídeo com várias ansinhas Toda patricinha, blogueirinha Hoje a gente vai arrasar Eu sou aquela blogueirinha que gosta de incomodar Posta vídeo, faz stories pra impressionar Toda posturada, linda, com look envolvente Essa blogueirinha causa inveja em muita gente Amiga, hoje a gente vai entrar no clima Posta vídeo com várias ansinhas Toda patricinha, blogueirinha Hoje a gente vai arrasar Amiga, hoje a gente vai entrar no clima Posta vídeo com várias ansinhas Toda patricinha, blogueirinha Hoje a gente vai arrasar Eu sou aquela blogueirinha que chegou, foi pra causar Tô tirando onda, fazendo para-papá Toda patricinha, blogueirinha Muita gente, essas blogueirinha tem um jeito diferente Amiga, hoje a gente vai entrar no clima Posta vídeo com várias ansinhas Toda patricinha, blogueirinha Hoje a gente vai arrasar Tô tirando onda, tem um jeito diferente Jéssica, souza Lá vinha Tô tirando onda, tô tirando onda, tô tirando Amiga, hoje a gente vai entrar no clima Posta vídeo com várias ansinhas Toda patricinha, blogueirinha Hoje a gente vai arrasar Eu sou aquela blogueirinha que gosta de incomodar Posta vídeo, faz stories pra impressionar Toda posturada, linda, coloquei meu mente Essa blogueirinha causa inveja em muita gente Amiga, hoje a gente vai entrar no clima Posta vídeo com várias dancinhas Toda patricinha, blogueirinha Hoje a gente vai arrasar Amiga, hoje a gente vai entrar no clima Posta vídeo com várias dancinhas Toda patricinha, blogueirinha Hoje a gente vai arrasar Eu sou aquela blogueirinha que chegou, foi pra causar Tô tirando onda, fazendo para-papá Toda posturada, incomodando muita gente Essas blogueirinha tem um jeito diferente Amiga, hoje a gente vai entrar no clima Posta vídeo com várias dancinhas Toda patricinha, blogueirinha Hoje a gente vai arrasar Jéssica Souza La Vinha Tchau, tchau!